Olá, amigos! Osmar Rodrigues Alencar, para esclarecer um aspecto a respeito da prova em matéria penal. Eu considero a prova como uma ponte, uma ponte sem a qual não é possível a afirmação de uma condenação. Não é à toa que a sentença condenatória deve ser sempre subsidiária, supletiva, em relação às possibilidades absolutórias e extintivas da punibilidade. Não é à toa que o 386 do Código de Processo Penal estabelece várias hipóteses de absolvição que devem ser escrutinadas pelo juiz antes da sua decisão sobre uma acusação penal. Mas a prova deve ser aquele aspecto descritivo que, sem a qual, vai existir um grande abismo entre a imputação e a possibilidade de condenação. Nesse aspecto, prova é uma...